olha pessoal chegamos na praça 9, não essa não é a nova, deixa eu ver que praça é essa ah exatamente, essa aqui é a praça 9 de Porto de Galinhas, eu acho essa praça muito linda Sarinha dá um alô pro pessoal aí, olha aí pessoal quem tá comigo, olha a Sarinha praça 9, eu vim pegar minhas filhas né, a Sarinha é a Vitória, não vou mostrar a Vitória que ela não gosta de aparecer, agora a Sarinha não, a Sarinha é igual ao pai, a Sarinha é desenrolada e a gente tá aqui, vamos para o centro de Porto de Galinhas, essa é a praça 9 pessoal tu quer comer coxinha amor? vamos comer coxinha, ela quer ir no rei das coxinhas, então vamos levar ela e tá aqui, olha quem que tá com a gente pessoal, olha só quem tá com a gente eu esqueci a colheira dele pessoal, vai no braço essa aqui é a Barca Sushi vamos entrar agora na galeria onde tem diversas lojas, restaurantes e a gente vai andar um pouquinho com vocês né aqui no centro de Porto de Galinhas levar algumas imagens pra vocês de comércio não faz tempo que eu não gravo um vídeo né, tá só aqui no centro de Porto de Galinhas, vamos parar agora na rei das coxinhas porque Sara quer comer uma coxinha vamos lá olha aí Sara, agora não Sara, quando a gente voltar quando a gente voltar quando a gente voltar a gente para aqui e a Vitória quer fazer um tererê né essa aqui é a galeria Camaratuba pessoal, olha aqui ó toda essa galeria aqui ó é a Camaratuba e o espirro no meu braço, já tô cansado que o espirro tá pesado aqui pessoal em Porto de Galinhas você tem você tem o que se ver olha aí, aqui é a loja onde eu comprei uma roupa para Sara e para a Vitória essa loja aí ó vamos lá esse aqui é um restaurante bastante tradicional aqui o Biju Viral é um restaurante muito tradicional vamos lá vamos lá amor amor, fica ali para ti, vai filmar tu ali, vai deixa aquela mulher sair, vai, fica ali pode fazer um filmagem contigo ali, do Burrinho aqui é o Banco do Brasil quer entrar agora? vai, fica ali perto do Burrinho olha pessoal, a família Shrek olha só a famíliinha Shrek olha o Shrek quem é esse aqui, esse aí é o gato de botas o gato de botas é? ele é lindo, tá lindo olha a Fiona a Fiona sem cabeça a Fiona está sem cabeça pessoal, olha só que desastre aconteceu com a Fiona vamos andar, vamos andar um pouco aqui pelo centro de Porto de Galinhas levando aqui, levando aqui essas belíssimas imagens para vocês pessoal, se você tem um sonho de conhecer Porto de Galinhas eu te aconselho, venha no próximo tour aí, coloque Porto de Galinhas na sua agenda porque aqui pessoal aqui tem o que se ver turista quando chega aqui ele fica encantado, né com a praia com a sua praia com o seu comércio com a sua gastronomia, né aqui tem coisas para todos com o gosto olha pessoal você visitou Porto de Galinhas vem conhecer a pizzaria Mamulengo do meu amigo Leandro olha aí, ó olha aí, esse é meu amigo Leandro é o dono aqui da pizzaria Mamulengo dei uma passadinha aqui visitando Porto de Galinhas e vi a pizzaria do meu amigo vamos lá, vamos passear e o espirro, já estou cansado pessoal com o espirro no meu braço olha só veja só que penitência eu esqueci a colherinha dele pessoal mas não assim, ele vai e eu filmando é lindo pessoal isso aqui é lindo demais e aí de amor passando passando pelos caixas eletrônicas daqui a pouco a gente volta eu estou sem dinheiro para pegar dinheiro para pagar os meninos lá é uma loja pessoal mais linda que a outra pronto, olha aqui ó aqui é a rua, né o centro de Porto de Galinha sábado tá dá uma pausa aqui, Vitória dá uma pausa aqui olha essa galeria aqui pessoal eu acho isso aqui lindo essa decoração com esses guarda-chuva é lindo ou não é? deixa a gente comentar o que você achou o que amor? amanhã a gente vai na casa do senhor é, a gente vai para lá amor a gente vai dormir lá e ainda vai para a praia amanhã vai para o shopping tá, ele está com medo ele está com medo ele está com medo eu não conheço ele não, porque ele está com medo eu acho que ele está com medo desse meu cachinete é não, não está não amor cadê ele? olhando essa mulher hein Vitória? Vitória está procurando uma mulher que faça Tenerê Tenerê, Tenerê não Tenerê o nome é Tenerê tá lá não tem não Vitória já estamos chegando pessoal na beira-mar vamos lá vamos lá até a beira-mar mostrar para vocês aqui um pouco o mar olha isso aqui é novo pessoal esse aí sim meu restaurante mas está lindo isso aqui gatos de rua essa loja aqui é chique oxe, o preço olha que legal né amor e aí pessoal estão gostando do passeio no centro de Porto de Galinhas deixa aí nos comentários vamos dar chegadinha até na praia mostrar um pouco a praia para vocês e eu já estou com o braço cansado a gente está com o espirro no braço já andamos um bocado já estou cansado está vendo pessoal como a gente sofre para levar um bom vídeo para vocês estou com o espirro no braço estou com o braço cansado você já está dormindo meu braço mas vale a pena esse passeio no centro de Porto de Galinhas oi amor amor a gente lavou a piscina estamos lavando a piscina a gente está lavando a piscina essa semana a piscina funciona vai tomar pronto encontramos uma moça que faz esse tererê olha aqui eu estou restaurante também cadê? é essa moça que faz? é você que faz? é o tererê qual é o nome? tererê talvez esqueça o nome fica aí fazendo que eu vou na praia quanto que é? tem de vários preços meu amor você escolhe 25, 30, 35 esse fica 40 esse custa 35 25 e 30 aí você vai escolher o modelo que vai escolher esse é quanto gente? esse é porque é 30 esse é quanto a senhora cede a pix pode ser meu amor duas, três um ano não, só um mês bora na praia fica aí bora na praia olha o Espirro ai, ai, ai bora Sarinha onde o Espirro está pessoal vê que mico eu estou pagando bora Sarinha vê que mico o papai está pagando com esse Espirro olha pessoal aqui é o centro de Porto de Galinhas essa que a gente vê é a avenida principal e tem as ruas cruzando olha isso a movimentação de gente aqui é assim pessoal diariamente aqui você vê homem bonito vê mulher bonita e é tudo lindo e maravilhoso fica quieto olha esse portal ali esse que a gente está em cima é o caldinho do neném bora chegamos na praia vamos descer um pouquinho aqui para gravar um pouco aqui para vocês e Sarinha está aqui comigo 4 horas e 20 minutos ainda tem muita gente na praia a praia está cheia aqui você tira sua foto 10 fotos não tem um preço 20 reais 10 fotos por 20 reais é linda ou não é para essa vida isso aqui é um encanto para muita gente é o sonho de muita gente conhecer essa praia a praia mais famosa do Brasil ela foi eleita em oitavo lugar como a praia mais bela do mundo do mundo ela está em oitavo lugar como a praia mais bela do mundo o movimento que o Espirro está me atrapalhando aqui pessoal atrapalhando aqui a filmagem mas está dando para fazer não, certo ele está tremendo muito, está bem frio é lindo ou não é? é só isso aqui deixa eu me comentar essa é a tradicional praia de Porto de Galinhas a praia mais badalada do Brasil não amor molha não mas se molhar o pé fica sujo a Vitória ficou lá fazendo o tenere dela terere 25 reais pessoal vou mostrar eu não vou mostrar ela só o cabelo dela mas ela está linda ela e a Sarinha ela está linda a Vitória minha filha nossa eu nunca pensei pessoal que um dia ia passar por esse momento por esse momento de separação é muito ruim pessoal muito ruim eu não desejo isso para o meu pior inimigo minha Sarinha está agora radiante de alegria solta um beijo aí pro pessoal linda né minha Sarinha essa é minha bebe Sarinha pessoal é a riqueza da minha vida é tudo que eu tenho nessa vida são meus filhos e o espirro está aqui olha o espirro está tremendo pessoal é só vou sentar aqui um pouco esperar a Vitória terminar o tererê dela ui cansei cansei o espirro eu paguei um mico grande hoje contigo é gente pessoal todos os dias isso aqui é assim essa movimentação e já é 4 horas e 35 minutos aqui tem o que se ver nessa praia estamos parados aqui ó ó a a a e aqui a e a Vou mostrar aqui, acho interessante aqui essa decoração, né, frente de uma Kombi. Olha, ficou top isso aqui, ficou top demais, achei linda aqui essa decoração. Nossa, olha aí essa mulher, pessoal, olha que é tatuagem. Já estamos voltando, pessoal. E a gente ia parar no Rei das Colchinhas, mas não vamos parar, vamos direto, porque o Orocor e o Geni estão me esperando para fazer pagamento para eles, né. Eu vim aqui em Porto de Galinha para tirar dinheiro, fazer o pagamento deles. As 5 horas da tarde, eu falei para ele que ia chegar de 6 horas. Aí eu vou passar no mercado. Olha, entramos nessa galeria agora, acho linda, né, essa decoração, que eu acho, é uma loja mais linda que a outra, pessoal. E o Espírito está aqui, ó. Então, o que está passando nessa calçou? Hum? O que está passando na calçou? Passar lá? O que está passando na calçou? A gente vai no shopping amanhã, a gente vai no shopping. A gente vai para a praia amanhã e vamos para o shopping. O dia vai ser da gente amanhã, para a gente andar bastante. Aqui tem o que se ver, pessoal. O que você está achando desse passeio? No centro de Porto de Galinhas. Eu, Espirro, Sarinha e a Vitória. E vocês, aí, do outro lado da telinha. Olha, pessoal, que decoração massa. Estilo de... Olha. Ficou top aqui, isso aqui, né? Casinha. Isso é decoração. É muita criatividade, né? Tudo isso aqui, pessoal, é restaurante. Da creperia, tudo isso aqui é restaurante. Olha aí. Olha. Tudo aqui é restaurante. Muitos têm música ao vivo. Tão grande que está... Vamos agora... Para o caixa eletrônico. Família, aqui eu irei terminar esse vídeo, né? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like também, deixar aquele comentário. Tchau, beijo no coração e até o próximo vídeo. Fui. Para aqui. Fui.